A semana começa com entrevistas sobre as atividades do nosso Legislativo. Hoje o Vermais recebe a vereadora da Câmara Municipal de Blumenau, a Cristiane Loureiro, que está aqui comigo. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Vanessa. Bem-vinda ao Vermais. Depois vou fazer a questão que você prove, porque está longe aqui esse antepasco que está delicioso. Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as atividades do Legislativo. E aí eu queria saber sobre a campanha contra o assédio e importunação sexual que é liderada pela Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores, que você está à frente. Isso. Nós estamos com um projeto bem importante, que ele já é conhecido, se fortaleceu agora nacionalmente, mas cada município tem trazido experiências e nós, conversando com o Executivo, a partir das próximas semanas, dentro dos coletivos de ônibus, terão esse cartaz. Faça o X e proteja-se. Ele não está ainda disponível, esse cartaz. Ainda não. Nós vamos, inclusive, hoje, estar entregando para a CETERB. E queremos agradecer a parceria do Executivo nesse sentido, porque o que acontece com essa campanha Mostre o X? É uma maneira de as mulheres, independente de ser um batom, de ser uma caneta, na palma da mão vai estar sinalizando que ela está sendo importunada ou sofrendo algum assédio, que às vezes, já tivemos um caso recente em Campo Grande, onde o próprio motorista, que tomou a iniciativa de parar o ônibus e esperar a polícia chegar para prender a pessoa que estava fazendo o assédio. Então, é uma maneira de a gente se proteger como uma rede de proteção à mulher. Já existe o X vermelho na palma da mão, né? Para sinalizar, também, farmácias são parceiras dessa campanha em todo o Brasil, que você faz o X e identifica que é vítima de violência doméstica. Então, vai nessa mesma linha essa proposta, né? Exatamente. Mas, independente de ser batom, caneta, é um sinal. E é importante a gente saber que, em qualquer estabelecimento, como você falou, farmácia ou até mesmo no ônibus, ao receber esse sinal, opa, tem algo acontecendo. Precisa dar atenção para essa mulher, né? Precisa dar atenção para essa mulher. É uma maneira de comunicação visual, né? Onde que ela possa estar pedindo ajuda sem estar se expondo ou gritando por socorro, que às vezes não consegue naquele momento. Então, os cartazes serão entregues para o pessoal do CETERB, devem ser fixados logo nos ônibus, e as pessoas vão ter aí um espaço onde circula muita gente para poder visualizar melhor essa campanha. Ela começou a ser discutida quando, pela Procuradoria? A gente começou a discutir cerca de dois meses, né? E participamos de algumas palestras, inclusive, do Tribunal de Justiça do Estado, onde a própria Procuradoria da Mulher faz parte da Rede de Proteção à Mulher, e a gente discutiu alternativas de estar expandindo ainda mais essa campanha. Importantíssimo. Agora, outra pauta é o selo Empresa Amiga da Mulher, né? Foi um anteprojeto encaminhado, então, para o Executivo para instituir o selo. O que prevê esse selo? Então, essa é uma pauta também importante de políticas públicas para as mulheres, né? Onde a gente está aguardando a Procuradoria do Município sancionar a lei. Isso vai dar a possibilidade de oportunizar as mulheres vítimas de violência entrarem no mercado de trabalho, né? E nós vamos contar aí com o apoio de empresas que queiram estar contribuindo, capacitando essas mulheres e oferecendo essa oportunidade. Então, mulheres, por exemplo, que passam pela delegacia, vítimas de violência doméstica, teriam uma espécie de triagem, um banco de dados que pudesse ser fornecido por essas empresas? Exatamente. Inclusive, já estive conversando com associações empresariais para fazer esse movimento e a gente fortalecer essa ideia, considerando, inclusive, mulheres que saem de casa de abrigo, como a Casa Elisa, por exemplo, né? Que precisa também desse apoio. E a dependência financeira, a gente sabe que é um dos motivos que fazem com que essas mulheres continuem naquele relacionamento abusivo. Assim, ela vai ter oportunidade e mudar de vida. A dependência financeira é realmente uma das grandes preocupações e que mantém esse ciclo da violência doméstica e precisa acabar. As pautas femininas estão sempre em alta, né? Contigo, Cristiane, lá no Legislativo. Hoje, quem quiser sugerir algo nessa linha, quiser dar uma sugestão para levar melhor a campanha, de repente, até contra o assédio no seu bairro, pode entrar em contato contigo. Como que é esse contato? Com certeza. Deve e será muito bem-vindo, que o mandato a gente sempre faz, né? Coletivamente, com a população. Eu vou deixar um telefone disponível do nosso gabinete, que é o 991-19-9010, ou o próprio gabinete 20, na Câmara de Vereadores, está disponível para receber essas demandas. E quando a comunidade participa é muito melhor, né? Muito melhor. Traz as ideias e nós abraçamos e a causa se torna maior ainda. Certamente. Outra causa é com relação às pessoas com fibromialgia, né? Você também encaminhou dois projetos, foram aprovados, e em que pé está esses projetos para poder permitir que as pessoas com fibromialgia tenham vagas de estacionamento, é isso? Isso mesmo. Foi uma demanda também que foi sancionado o projeto. E junto ao CETERB, essas pessoas que têm essa doença, que a gente sabe que acaba, muitas vezes, impossibilitando a qualidade de vida delas, terão essas vagas especiais, de que elas comprovem esse diagnóstico. E o CETERB vai estar fornecendo aquele documento, né? Sim, o cartão da vaga especial. Para que ela possa acessar dentro da vaga e da pessoa com deficiência. Quando esse assunto chegou para você, tem um levantamento de quantas pessoas sofrem com fibromialgia? Por que a tua preocupação em levantar essa bandeira? Primeiramente, também, por eu ser fisioterapeuta, né? Já sei também que essa é uma demanda que é crescente. E eu também fui procurada por pessoas, né? Portadoras dessa doença que acabou levando à necessidade do dia a dia, né? Inclusive, um relato que eu tive até de... que a pessoa não conseguiu, muitas vezes, chegar até o objetivo final por não ser fácil esse acesso, né? Isso a gente vai estar trabalhando na inclusão dessas pessoas também na nossa sociedade. Isso é bem importante. O projeto, então, está aprovado. Isso, já está valendo. Já está valendo. Quem tem fibromialgia no município de Blumenau pode solicitar esse cartão para a vaga de estacionamento. Exatamente. É só chegar comprovando, né? Que tem a doença é um trâmite simples como as outras doenças também, né? Ou até mesmo as pessoas com deficiência. Tá certo. Cristiane Loureiro, obrigada pela presença aqui no Vermais. A gente está conversando com os vereadores do nosso Legislativo Municipal para entender como estão as pautas, né? E tem mais um ano ainda de muitos trabalhos, né, Cristiane? Graças a Deus. E vamos continuar levando as demandas que a gente recebe da população, levando as indicações e os projetos, né? Fazer com que eles tornem realidade. Tem muitas pautas voltadas à causa animal, né? Da última vez eu estive aqui falando do meu projeto também de acessibilidade às pessoas idosas com relação ao condomínio, né? Verdade. Habitacional. Vamos ver se ele vai adiante. Tive a conversa também com o governo do Estado. Então, vamos ver se isso vai se tornar real. E é um desejo nosso, né? Obrigada mais uma vez pela presença aqui no Vermais. Eu que agradeço a oportunidade.